Com tanta notícia pululando aqui em Brasília, algumas passam ali quase que esquecidas na hora que a gente vai analisar os fatos. Essa semana, por exemplo, o MDB, aquele partido que já foi de Ulisses Guimarães, defensor da democracia, começou agora a tratar da substituição de seu presidente. O Romero Jucá, que responde a alguns processos, vai ceder lugar para uma disputa que está hoje entre o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que é líder da bancada na Câmara, e a nova integrante dessa disputa, a senadora Simone Tebet. O ex-senador Pedro Simón, conhecido ali por derrubar ministros com seus discursos sempre acalorados lá no Senado Federal, no tempo que ele exercia o mandato, esteve em Brasília essa semana para ver se Baleia Rossi desiste e apoia Simone Tebet. O MDB quer ver se consegue reconquistar aquele papel de defensor da democracia nos tempos de Ulisses Guimarães. E segundo Pedro Simón, o melhor nome para representar o partido nessa empreitada é o da senadora Simone Tebet. É o MDB tentando aí se livrar dos casos que envolvem Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha e tantos outros personagens que mancharam a imagem de uma legenda que fez história na reconstrução do Brasil e da democracia. Se conseguir recuperar essa bandeira, já será um feito, desde que mantenha quem for culpado atrás das grades. Nós vamos continuar aqui acompanhando todas essas discussões no MDB e também nos outros partidos e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida. Bom fim de semana!